E agora nós mulheres, chegou o momento que a gente tem que se cuidar realmente, deixar o corpo bem bonito, a cabeça principalmente em ordem e pra isso a gente precisa manter o corpo, o rosto sempre em forma. Nesse teste conodeira você pode fazer uma série de tratamentos. Tem algumas imagens que já estão entrando agora no seu vídeo, você pode conferir. São imagens pra tratamento corporal que vão ajudar a trabalhar aqueles probleminhas de celulite, flacidez, gordura localizada. Então você pode fazer uma série de tratamentos a partir de R$ 5,90 a sessão, no mínimo 10 sessões. Tem também o bronzeamento, que agora vem chegando o verão, a gente precisa dar uma bronzeadinha antes de chegar na praia toda branca, né? Então já chega morenona na praia. Sessão de bronzeamento R$ 4,90, no mínimo 30 sessões. Já pensou? Você vai chegar na praia, ó, uau, toda bonita pagando tão pouquinho, né? Agora limpeza de pele R$ 29,90. Aquela limpeza de pele da estética conodeira, que já há um ano eles continuam com essa promoção pra você ficar com a pele bem em cima. E pros rapazes, pras garotas, também tem lá na aclimação um pacote legal pra você não perder mesmo. Olha só, ginástica mais musculação ou hidroginástica, você pode escolher. R$ 39,00 por mês esse preço é à vista e no mínimo 4 meses. Aí você, maridão, você que tem uma namora, vão juntos. Vocês podem fazer lá, um faz a musculação, o outro vai fazer hidroginástica, enfim, pra ficarem os dois bonitos e charmosos. Isso lá na aclimação e todas as promoções que eu estou passando pra você são válidas das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, tá? Aos sábados lá na aclimação é mais barato ainda, vale a pena ligar e consultar. Horário pra atendimento de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 e meia da noite. Sábado das 8 até as 4 da tarde, na Avenida Cotovia, 350 Moema. O telefone aqui de Moema é 542-5988 e na rua Muniz de Souza, 1264, na aclimação. O telefone lá é 277-8933. Estética Nodeira, pra gente ficar sempre em cima e feliz da vida.